E se passam as 10 jardas, então voltam à primeira jogada? Primeira jogada, exato. Meu, confusão. Só tens de jogar algumas vezes. Depois faz sentido. Sobe! Ok. Um destes artifícios parece um espelho. Bem, vamos voltar para o centro. Lá conseguiremos ver quase o do Campos. Foi divertido. Ei, ali. É aquilo? Parece mesmo um espelho minado. Quantas pessoas achas que estarão lá? Pirilampos, quero dizer. É preciso uma equipa grande para manter aquilo tudo. Achas que há mais alguém com a minha idade? Não sei bem. O que for? O que for? Sumo por dois. Fica com o cavalo. Ele foi. Ele foi mesmo? Sim. Não quero que ele fuja. Eu volto já. Parece que alguém armadilhou esta coisa. Não quebra. 모르� passé? iffeis esto. Esperamos. É isso aí. Vamos. Vamos lá. Não dá. Vou ver se consigo ligar as luzes. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Ele está lá. Tchau, tchau. 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 Chega para trás. Oh, é que eles são macacos? Sim, é um grupo enorme. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mais infetados. Estou bem. Aqui, vem abrir o portão. Podes abrir-nos o portão. Tchau. 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 Boa. Tchau. 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 Ei, devemos ir por ali? Sim, parece uma entrada Está enforrejado Precisamos de outra entrada Podemos tentar passar por cima Que por cima Babaciz Ah, 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 ah. Ok, essa não era a minha ideia, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigada. Vamos investigar isto. Vamos lá. Vamos ver o que temos. Vamos lá. 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 Obrigado. A Cúria da Humanidade está aqui? Não há ninguém? Vamos fazer pouco barulho até descobrirmos o que se passa. A Cúria da Humanidade está aqui. 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 Vamos ver o que temos. Vamos ver o que temos aqui. Isto serve bem. Vamos ver o que temos aqui. Vamos ver o que temos aqui. Vamos ver o que temos aqui. Aqui não há nada para além de tretas de médicos. Não percebo. Parece que fizeram todas as malas e saíram à pressa. Vamos ver o que temos aqui. Talvez nem todos. Fica por perto. Vamos ver o que temos aqui. Vamos ver. 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 Estou aqui, pessoal, a gente pode viver aqui. Vou fazer os testes. Eu não quero que esse comércio tenha competência. Estou aqui, pessoal. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Isso é bom, não é? Se descobrirmos para onde foram. Estou aqui. 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 O que é isso? Eles não são caricadores. Nem pirilamos. Bem, talvez a pesquisa que ainda há bom fazer os tenha transformado em macabro. Procura, devemos deixar alguma coisa. Vamos lá. 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 Se procuram os pirilampos, foram-se todos embora. Já, não me digas. Estou morto. Estarei em breve. Tive algum tempo para pensar. Durante anos pensámos que merda fosse uma enorme perda de tempo. Não vou continuar a fazer isto. Vá lá. Procuram os outros. Voltaram todos para o Hospital St. Mary em Salt Lake City. Podem encontrá-los lá. Ainda a tentar salvar o mundo. Desejo-nos boa sorte. Sabes onde é que fica? Conheço a cidade. Fica longe? Bem, perto não fica. E se vamos a cavalo? O que é? Pirilampos? Foda-se quem eram aqueles gajos. Não importa. Sabemos para onde ir. Vamos, mas é sair daqui. Vamos lá. Vez comérida, doutor! Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.